MÚSICA 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 Feliz aqui no corpo, cara de mal Solte aquele grito De lá vem a energia De lá vem o nosso maior grito de guerra Pau da pizza agonizada De lá vem o nosso maior grito de guerra E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto